Ora, meus amigos, então vamos lá mais um... Ora! Em qualquer lugar do mundo Em qualquer lugar do mundo Em gostar um povo português Não lhe saio da ideia Uma gente só na época Até o tempo não vê A sorriso da larga A pélgica na balança Para sempre a dar Português de coração Orgulho de coração E não esquece de deixar lá A pélgica na balança A pélgica na balança É difícil se foi embora Quando está só se me chora Pensando em normalia A pélgica na balança A pélgica na balança A pélgica na balança A sábado A pélgica na balança A pélgica na balança A pélgica na balança Cheguei a casa já cansado Na sua cama leitado A saudade de tamanhos Recordando-nos que mais ama O que o não está na chama Jor a palma dos seus pais Canta, 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 canta Vai cantar, então, virando-se Como tu deixaste frio Deixo que ele se batia E hoje choraste a ver Canta, 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 canta A valia uma alegria O que o que se foi agora Quando estás ao cinto chora Deixo que ele se batia Deixo que ele se batia Emigrante e desejeiro Estás no estrangeiro Sabes que a vida é dura Da porta do teu país Não vou ter que ser feliz A saudade não tem cura Deixo que ele se batia Quando chega a ver este rosto Com um sorriso no rosto Com o tempo pado à estrada Eu, longe, portugal Deixo que ele se batia E a passar terra amada Canta, 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 canta Vai cantar, então, virando-te O que ficou Canta, 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 canta com a mancha Canta, 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 canta Vai cantar, canta, 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 canta Leva-me uma alafia Desde que se colimora Quando está só se chora Pensa-me em voltar ao dia Canta, 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 canta Obrigado Obrigado Boa Boa Amém. O caçou, o cavalo tem rumo, tem mar. Meu carro não sou mais um rebanal. Por isso me presta atenção. Saiba que o meu campeão hoje vai me dançar. Mas não é tarde, não é tarde, não é tarde, não é tarde. Deixa um pedaço do meu coração. E pra matar a tristeza, só me desanimar. Quero tomar todas, vou me pegar. Se pegar o sono, venha no chão. Quero tomar todas, vou me pegar. Quero tomar todas, vou me pegar. O caçou, o seu destino, cheio de saco. Mas todo bebado fica chato. Valeu que tem toda a razão. Caçou, mas eu só quero chorar. Eu vou me apontar, por isso me presta atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai me dançar. E pra matar a tristeza, só me desanimar. E pra matar a tristeza, só me desanimar. E pra matar a tristeza. E pra matar a tristeza, só me desanimar. Cansou, e esta vez a animar Você já pensou de escutar De ter escutado nos amores Cansou, igual, todo mundo é igual No meu caso é mais um que é banal Por isso, me presta atenção Sai, vai comigo, grande amor Hoje vai se casar Uma casa pra me avisar Um chão em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza, a salvez a animar Quero como a todas Como eu ia cá Se quem não sou Cansou, ninguém puxar O meu coração 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 E pra matar a tristeza, a salvez a animar Quero tomar Quero tomar todas Como eu ia cá Sem pegar o sol O meu coração 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 Pidei-te no colestão Pidei-te no colestão Pidei-te no colestão Pronto? Pidei-te no colestão 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 Amém. 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 Este é para ti. Eu não gosto. Não? Quer dizer, gosto. Mais ou menos. Não, este é gosto. E agora vamos à senha número 3 que tem a surdadeira. Vá! Você gosta da surdadeira ou não? Eu gosto de currada. Currada não basta. A mudança não estava encantada. Vá! Água chegou em produção. É esse baixo o coelho. Este de comer-me é final. Nasceu-me no baixo a leitejo. E os detalhes de sal. Sempre tem uma água a beber. Corta-se para os lugares. Está pronta para os comer. É fácil fazer. A fogo trabalha. É água pra ver. Com outros de ar. Com outros de ar. E água pra ver. A fogo trabalha. Com outros de ar. Com outros de ar. A fogo trabalha. No ar. Com outros de ar. Não há melhor para lavar. Não há sorte de lima no canal. Não tem todas pincadas. Também não é nada mal Com a chequinha sensata É fácil fazer A flor do trabalho É água a beber No oeste ano No oeste ano É água a beber A flor do trabalho É fácil fazer É fácil fazer Com ovos calpados Ó peixe, ó filhos E corto o patei a moço Antes de ir para o trabalho Do irá um pequeno almoço O meu ouro a sorda d'água Já meus amores me diziam É força que a sorda dá Todos os dias comiam Vidas que nos estão cá É fácil fazer A flor do trabalho É água a beber No oeste ano No oeste ano É água a beber A flor do trabalho É fácil fazer É fácil fazer A flor do trabalho É água a beber O meu ouro a sorda d'água O meu ouro a sorda d'água É água a beber O meu ouro a sorda d'água É fácil fazer Andréia Eu sou lentejano Mas tu és algarbio É aí que dá a diferença Me corte o patei a moço Antes de ir para o trabalho Comer ao pequeno almoço O meu ouro a sorda d'água O meu ouro a sorda d'água Já meus amores me diziam É força que a sorda dá Todos os dias que eu ia E desde que luzes estão cá É fácil fazer A flor do trabalho É água a beber O meu ouro a sorda d'água O meu ouro a sorda d'água É água a beber A flor do trabalho É fácil fazer É fácil fazer A flor do trabalho É água a beber O meu ouro a sorda d'água Comer ao pequeno almoço O meu ouro a sorda d'água É água a beber A flor do trabalho É fácil fazer Como o homem O homem Comer ao pequeno almoço Descolhei-o, há-de-quer, do rio-jardim de Sardar Há-de-quer, bem-de-quer, o rio-jardim de Sardar Há-de-quer, bem-de-quer, o rio-jardim de Sardar Música Oh, mal que quero e brilhoso, sei que eu estou a mentir Tu dizes que me quero, bem-de-quer, bem-de-me andar, fugir Descolhei-o, há-de-quer, do rio-jardim de Sardar Há-de-quer, bem-de-quer, o rio-jardim de Sardar Música Obrigado 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 Aí já dá tempo, já dá tempo Vamos a outra mais, vamos a outra primeiro Música 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 Eita! 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 Música Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai E agora vamos pôr o Eloginho, vai lá Olha! Música 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 Música